Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O grande destaque do jornal de hoje vai para a visita pastoral do arcebispo D. José Cordeiro ao Centro Social da Paróquia de São Lázaro, que decorreu ontem e onde D. José defendeu que é preciso melhorar as condições e a qualidade de vida dos utentes sem descurar a situação dos colaboradores das instituições sociais. Ainda em Braga destaca-se o reconhecimento pela Agência Portuguesa do Ambiente da excelente qualidade das águas das praias fluviais de Adouf, Ponto do Bico e Merlin-Sampaio, todas elas do Conselho de Braga. E por último no desporto, a seleção estreou-se ontem no Europeu, vencendo a Xéquia com um alto ao golo e com um golo apontado por Francisco Conceição em Leipzig. São estes os destaques de hoje, continue a acompanhar-nos em diariodomingo.pt, nas nossas redes sociais e comprando a nossa versão impressa disponível em qualquer quiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Transcrição e Legendas Pedro Negri